O compasso de espera, infelizmente vocês vão ter que madurar, enquanto lá dentro trocam de roupa. É assim, numa freguesia da Ilha Terceira, vai para lá um padre novo e dizem-lhe a ele que Ô seu padre, aqui nesta freguesia ninguém vai à mesa. Vão, vão vir à mesa. E dizem-lhe lá para o Sacristão, olha, vá sair pelas tabernas, pelas cidades, pelas cidades, globos, por isso tudo, e diz às pessoas que venham à mesa que Deus vai fazer um milhague. E a igreja encheu, está-se mesmo a ver, toda a gente queria ver o milhague. Antes das pessoas entrarem, o padre combinou com o Sacristão, olha, vais-te por lá em cima no sótão e quando é começar a falar e a pedir as coisas, tu mandas cair as coisas cá para o fundo, que é para as pessoas ficarem com medo. Assim foi, então vais levar lá para cima um fardo de palha, uma caixa de forços e um gato. E o Sacristão, ô seu padre, porquê é isso? É depois explico-te. O homem foi lá para cima para o sótão e o seu padre lá à frente no altar, meus irmãos, vocês não prestam, Deus está muito chateado com vocês, vocês não vêm à missa, mas vocês têm que vir e Deus está tanto chateado que ele hoje vai fazer um milagre nesta igreja para provar a vocês que Deus é que existe e que vocês não estão certos. Ora, muito bem. E diz o seu padre, e a prova é que Deus vai-vos mandar um gato a representar o demónio com as garras para romper vocês. Deus manda-nos um gato em forma do demónio. Ô Deus, manda-nos o gato. E o Sacristão pega no gato, bomba cá para o fundo. E as pessoas, ah, não liguei um bocadinho, diz o padre. E agora, Deus vai mandar luva a arder para provar a vocês que o inferno existe. E a prova é que vai vir palha a cair do céu, a arder, para provar que Deus existe. Venha o inferno. Venha o inferno. E o inferno nada. Venha o inferno. E nada. Venha o palha a arder ou não vem palha a arder. Diz-se a questão. Ô seu padre Navan, que antes de mandar o gato lá para baixo, é o Mejão em cima dos fogos.